Música Deus amado, eu quero que você abra a sua Bíblia, agora nós vamos ver cada palavra Aleluia Em Hebreus, capítulo 7, versículo 1, até o versículo 10 Aleluia Carta aos Hebreus, capítulo 7, versículo 1, até o versículo 10 Carta aos Hebreus, capítulo 7, versículo 1, até o versículo 10 Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo E que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis E o abençoou A quem também Abraão deu o dízimo de tudo E primeiramente é, por interpretação, rei de justiça e depois também rei de Salém Que é rei de paz Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida Mas sendo feito semelhante ao filho de Deus Permanece sacerdote para sempre Considerai, pois, quão grande era este A quem até o patriarca Abraão deu o dízimo dos despojos E os que, dentre os filhos de Levi, recebem o sacerdócio, tem ordem Segundo a lei, de tomar o dízimo do povo Isto é, de seus irmãos Ainda que tenham saído dos lombos de Abraão Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles Tomou o dízimo de Abraão E abençoou o que tinha as promessas Ora, sem contradição alguma O menor é abençoado pelo maior E aqui, certamente, toma dízimos Homens que morrem ali Homens que morrem Ali, porém Aquele de quem se identifica que vive E, por assim dizer, por meio de Abraão Até Levi Que recebe dízimos Pagou dízimos Porque ainda Ele estava nos lombos de seu Pai Quando Melchizedek lhe saiu ao encontro Está bem? Cês? Então, hoje nós iremos falar Um dos ensinamentos da Bíblia Uma das doutrinas da Bíblia Que fala sobre o dízimo O dízimo significa A décima parte daquilo que nós ganhamos Aquilo que nós suamos Aquilo que nós trabalhamos para Alcançar o nosso sustento E eu vou Vou responder Três perguntas São as três perguntas mais Questionadas Acerca Do dízimo São três perguntas Que elas são formadas Toda vez que Que se trata Desta Doutrina Deste ensinamento Deixa eu dizer uma coisa Para os irmãos Quando a gente vai devolver o dízimo Não é do líquido Que a gente recebe Vem, irmãos Tem pessoas que tiram do líquido Não, a gente tira do bruto De tudo aquilo que nós ganhamos Nós tiramos do bruto Certo? Para você ver A primeira pergunta Diz assim Eu não sou dizimista Porque o dízimo Faz parte da lei Ceremonial E esta Foi abolida Na cruz Abolida Significa Vem de abolir Significa deixar de Ter a sua força Só que Muitas pessoas Pensam Que O dízimo Ele foi instituído Na lei Quando Deus entregou Os dez mandamentos Para Moisés E na realidade Não foi Irmãos Na realidade O que a gente percebe Hoje É que o pessoal Não se interessa Em estudar Pelo próprio Concluindo Logo tudo A gente percebe Que as pessoas Se voltam Elas gastam Tempos Com outras Coisas Banais Outras coisas Que não Vai Agregar Nenhum valor Moral E nem outros Valores Na sua vida A gente percebe Isso Que O desconhecimento Da Bíblia Principalmente Nos dias de hoje É muito grande Então tem muita Gente Que pensa isso aqui Ah não Eu não sou dizimista Porque faz parte Da lei cerimonial E aí Quando Jesus Cristo Foi na cruz Ele aboliu A lei cerimonial Só que aí O dízimo Vem antes Vem antes Você pode ver Que Gênesis Capítulo 14 Versículo 20 Fala Ainda era chamado Diabrão Porque a transformação Do nome dele Ocorreu no capítulo 17 De Gênesis Abrão Deu dízimo Abel E seder É isso a lei Como nós lemos aqui Então Antes da lei De Moisés Sabe quantos anos São aqui? Quatrocentos anos Antes da lei Existir O que? Porque Moisés Nasce mesmo E no capítulo 20 Aí é que vem A instituição Do décimo Fundamento Está muito longe Aonde Tanto Abrão Como Jacó No capítulo 28 De Gênesis Versículo 18 Ao 22 Jacó Faz uma aliança Com Deus Se Deus Me abençoar Quando ele saiu Da cobertura De Isaac De Rebeca Porque Esaú Ia matá-lo Porque ele Deu Ali uma Uma rasteira E Esaú E pegou o direito De primogenitura E Esaú Ficou muito furioso E ia matá-lo Então Tinha que fugir Para as terras De Padarão Que era O pai O pai De Rebeca Morava Então Ele fez Um compromisso Com Deus Ele disse assim Se o Senhor Me abençoar Se o Senhor For o Senhor Da minha vida Se o Senhor Me guardar Eu unjo Essa pedra Para servir De testemunho Se o Senhor Me abençoar Na minha saída E posteriormente Num regresso Para os meus pais Eu darei O dízimo De tudo Aquilo Que eu Receberi Então Tratou Abraão Que não era Chamado de Abraão Como Jacó Eles Se prontificaram Isso Quatrocentos Anos Antes da lei Olha o desconhecimento Das pessoas As pessoas Não estudam a Bíblia Aí ficam falando Bobagem Quando não falam Bobagem Aí vão Assistir aqueles Vídeos Do Youtube Daquelas pessoas Que são Contra o dízimo Aí tu vai Ouvir um monte De De heresia Um monte De ensinamento Contrário A Bíblia Então O que que o pessoal Fez O dízimo Faz parte Da lei Ceremonial E esta E esta Foi abolida Da cruz Logo Estou Desobrigado De ser Dizimista A essa Crítica Respondemos Que a prática Budismo Está presente Em toda A Bíblia Por isso Que eu fiz Questão De ler No Novo Testamento Não é só No Antigo Testamento É outra coisa Que o pessoal Pensa E diz Não O dízimo Só fala No Antigo Testamento Olha para você Vê O dízimo Ele está presente No livro Da lei Número 18 Versículo 21 Ao 32 Está no Livros Históricos Né Bias 13 Capítulo 13 Versículo 10 Ao 13 Está no Livros Poético Provérbios Capítulo 3 Versículo 9 Versículo 10 Nos livros Proféticos Profeta maior Profeta menor Marquias Capítulo 3 Versículo 8 Ao 12 E no Novo Testamento Mateus 23 23 Lucas 18 E 10 Hebreus Capítulo 7 Versículo 1 Ao 10 É Primeiro Os Coríntios Capítulo 9 Versículo 13 E o 14 Tudo fala Budismo Tudo fala Por quê? Porque é um ensinamento Que faz parte Da Bíblia Faz parte Da nossa Vida Faz parte Da nossa vida Outra As pessoas Quando Algumas pessoas Quando vão devolver O dízimo Ela diz assim Não O dízimo É O pastor Não A Bíblia Não fala isso A Bíblia Fala Que é Para o Sustento Da casa De Deus A manutenção Pode ver Pode ver lá Malaquias Capítulo 3 Versículo 8 Ou 10 Fala da manutenção O que é manutenção Por exemplo Se der problema No ventilador Desce Se der problema No microfone Se der problema Na caixa de som Tem que comprar Copa ali Tem que comprar Aquela água ali Que é filtrada Tem que pagar Energia Tem que pagar Alunguel Então a manutenção É isso aí Faz parte Da manutenção Da casa de Deus E O sacerdote Assim como o pessoal Da tribo de Levi Para você ter uma ideia A tribo de Levi Era específica Em louvar o Senhor E cuidar Do templo E não vem confundir Né Negóis Esses cantores de hoje Ah É chamado de Levi Não é Pare com isso Viu Só é chamado de Levi Quem é da tribo de Levi Se você nem judeu é E nem da tribo de Levi Como é que você é Só que você cantor Você é Não Tem nada a ver uma coisa Com a outra não Você é chamado de cantor Então Quem é o sacerdote hoje É o pastor É o pastor Que administra o dízimo Não é o secretário Não é a mulher do pastor Não é o filho do pastor Não são esses não É o sacerdote Do mesmo jeito Em que os sacerdotes Administravam E os que dentre os filhos Hebreus capítulo 7 Versículo 5 E os que dentre os filhos de Levi Olha a tribo de Levi De onde saem os cantores E os sacerdotes E os sub-sacerdotes Recebe o sacerdócio Em ordem Segundo a lei De tomar o dízimo Do povo Quer dizer Essa é o pior Isto é De seus irmãos Ainda que tenham saído Dos nomes de Abraão Então o administrador É O pastor Então nós que temos Esse ofício Que não é dado pelos homens Tem pessoas que pensam Que o ofício de pastor É dado pelos homens Eu nunca pedi Nem para ser crente Quanto mais Para ser pastor Agora se ele me escolheu Aí o problema Não é meu Não foi ele que escolheu Se ele escolheu Ele se responsabiliza Não foi ele que me escolheu Só para você ter uma ideia Ele falou mais de dez vezes Para mim Para a Jesulene Quando eu estava sozinho Quando eu estava presente Para a Jesulene Dentro da casa de Deus Fora da casa de Deus Deus falou várias vezes Confirmando Gente daqui de Iperatriz Gente do estado do Pará Gente do estado do Goiás Que eu nunca nem tinha visto Mas falaram Seca da chamada Então O sacerdote Ele administra O dízimo Ele sabe O que ele tem que fazer E Também A tribo de Levi Ela não plantava Igual as demais As onze tribos Não Ele tinha que cuidar Do templo Então Com o dízimo Aí era tirado Um sustento Para o pessoal Da tribo de Levi Porque aqueles Eles trabalhavam Especificamente Só no templo Tinha troca de turnos Troca de turnos Troca de turnos Por que que o dízimo Foi incluído na lei Justamente Para o sustento De prover Todos Da tribo de Levi Aqueles que Trabalhavam No ministério Está lá em Levítico Capítulo 27 Versículo 30 Ao 33 Está em Números Capítulo 18 Versículo 21 Ao 32 Deuteronômio Capítulo 14 Versículo 22 Ao 29 Deuteronômio Capítulo 18 Versículo 1 Ao 8 Os mesmos Princípios De sustento Dos sacerdotes E levitas No antigo testamento São usados Para o sustento Dos obreiros De Deus No novo testamento Tem pessoas Que querem questionar Isso Irmão Não adianta Meu irmão Você questionar Isso Se você Tem uma mente Fechada Se você Não conhece A palavra E nem o Deus da palavra Não adianta Foi ele Que instituiu Isso aqui Mãos Foi ele Que instituiu Isso aqui E o mesmo O mesmo critério Para os líderes Da casa De Deus No antigo testamento É É atribuído Hoje No novo testamento Mesmo Os critérios Olha o que a Bíblia diz 1 Coríntios 1 Coríntios 9 Capítulo 9 Versículo 11 13 14 Se nós Vos Semeramos As coisas Espirituais Paulo falando Do líder Espiritual Se nós Semeramos As coisas Espirituais Quer dizer Nós Ensinamos Vocês Será muito Reconhecermos Recolhermos De vós Bem materiais Será muito Recolhermos De vós Bem materiais Fez uma Pergunta Não Sabês Que os Que prestam Serviços Sagrados Do próprio Templo Se alimentam E quem Serve Ao Altar Do altar Tira o seu Sustento Assim Ordenou Também Os senhores Que pregam O evangelho Que viva Do evangelho Está aí A palavra Nos ensinando Como é Que os líderes Da casa De Deus Aí a pessoa Não, o dízimo É para o pastor Não, o dízimo É para o pastor Comprar o carro O dízimo É para o filho Dele estudar Na melhor escola O dízimo É para o pastor Andar De roupa Arrumada O dízimo É Irmão Antes de ser Pastor Eu busquei Aprender Tudo isso Aqui Antes de ser Pastor Que era justamente Para que eu Não viesse a ser Infiel A ser um Embolto Um Incalvo Uma pessoa Sem conhecimento Uma pessoa Nécia Uma pessoa Que não tem conhecimento Eu estudei Que eu não segui Não está de acordo Com a palavra E toda vez Que eu recebia Meu salário Eu devolvia Na casa De Deus Com o maior Prazer Eu não fazia assim Como muita gente Faz hoje Ele recebe o dinheiro Aí paga Todas as contas Aí o que sobrar Ele devolve o dízimo Meu Deus Eu falei assim Eu quando eu vejo Essas pessoas assim Eu vejo que o conhecimento Da palavra Passa longe Sendo que a Bíblia Nos ensina A primazia Primazia Primícia O que é primícia Lá no capítulo 3 Versículo 9 Em diante De provérbios São as primeiras Coisas Irmão Primícia É aquilo que vem Primeiro É aquilo que vem Primeiro Não é pagar Tudo primeiro As tuas contas Primeiro O que a gente Consome As contas Que são fixas E as que não São fixas Aí depois A gente devolve O dízimo É não Irmão É assim não Está totalmente Errado Se você Liga desse jeito Não É por isso Que eu falo Para vocês Eu busquei A aprender Tudo isso Antes de ser pastor Tudo isso Antes de ser pastor E a primeira coisa Que eu fazia Separava logo Aquilo ali Não tinha compromisso Com outra coisa Aquele ali Estava reservado Separado Para entregar Na casa de Deus Logo os que estão No ministério Hoje Na vigência Da nova aliança Devem viver No ministério Embora a ordem Levítica Tenha cessado Como advento Advento é surgimento Da nova aliança Hebreus capítulo 7 Versículo 18 Os dízimos Não cessaram Porque Abraão Como pai da fé Entregou o dízimo A Melquisedeque Um tipo de Cristo Vai apontar Apontar Para Jesus E nós Como filho De Abraão Entregamos o dízimo A Cristo Sacerdote Da ordem De Melquisedeque Então a gente Devolve O dízimo Para Deus Para Deus Não coloque Homem Não Embora a gente Entrega Para os homens Mas ele é direcionado Para Deus Aí as pessoas Dizem assim Não, mas Deus Não precisa De dinheiro Mas quem está dizendo Que Deus Vamos receber Quem precisa Somos nós Que vivemos Num mundo capitalista Tudo que tu vai comprar Para sentir dinheiro Meu irmão E aí quem é que sustenta A casa de Deus Não é o prefeito Assis Não são os vereadores Da câmara Meu irmão Esse povo Não faz parte Não faz parte Quem sustenta A casa de Deus É eu e você É eu e você Aqui não tem Dinheiro de ONG Aqui não tem Dinheiro de político Não tem Aqui é eu e você Que fazemos Parte Da casa de Deus Como filho de Abraão Filho de Deus E Aquilo que Deus Coloca na nossa mão A gente Sabe Administrar E semear Numa terra Que é uma terra De bom Enverestimento Aliás Aqui São homens Mortais Olha A gente está dizendo aqui Hebreus Capítulo 7 Versículo 8 Aqui Quando ele diz Aqui A gente está falando Da terra Aqui são homens Mortais Os que recebem O dízimo Os líderes Da casa de Deus Porém Ali Aquele De quem Se testifica Que vive Quem é isso aqui Que o autor está falando De Jesus Cristo Então Quando eu devolvo Dízimo Eu estou Sendo Grato A Deus Não é Para ganhar Com Deus Não é Fazer uma troca Não É gratidão É louvar O Senhor É puro amor E o interessante É que os fariseus Eles Eles O Senhor A CIDADE NO BRASIL